O que eu sou de hoje é um dos mais fãs dessa série, que eu sou de hoje, que eu sei lá, mas meu bambuco, são capazes de ser as pessoas que eu vivo sempre em palco, com um surriso de uma orelha até o outro. Por isso, este prêmio é para vocês, eu vou fazer a escola. E, baby, I don't know. E, baby, I don't know.